E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Mundo de Bob E muito obrigado a todos vocês que acompanharam esta série Se você caiu aqui nesse vídeo por acaso e não sabe do que eu estou falando Eu fiz uma série de vídeos, postei um vídeo aí a cada dia nos últimos 3, 4 dias E o link de cada um dos vídeos está aqui na descrição deste vídeo Vai lá dar uma olhadinha Inclusive no link vai ter o nome do Instagram Vai ter vídeos que mostram a cada um desses shapes Não vídeos que eu fiz, mas vídeos da própria Landy Arts, etc Para você ver um pouco melhor essas peças Gente, então esse vídeo vai ser estupidamente curto comparando com o vídeo de ontem Foi muito longo mostrando os shapes E o que eu vou mostrar aqui para vocês é o seguinte Cruisers, algumas peças, acabou, é só isso, é só o que sobrou Como vocês podem ver eu estou bem diferente do último vídeo Que aliás faz muitos dias e vocês assistiram ontem Mas é isso aí, a vida do YouTube aí, de edição, etc, é assim mesmo Então gente, vamos lá O que acontece é o seguinte Eu fui mostrando para vocês cruisers diferentes pendurados aqui atrás Teve o Jing Trout, que foi vendido antes de aparecer aqui E teve o Jing Pinstripes, que é menos tamanho que esse Que também já foi vendido e não está mais aqui Aqui temos 3 cruisers, vou mostrar para vocês o maior É um ATV, tá? Eu sei que muita gente vai olhar Ela é um shape de street, é um street Isso aqui é um ATV da Landiats, beleza? É só você pesquisar aí Qual que é a diferença entre ele e para um street normal Esse aqui tem 32 polegadas por 8,5 Ele tem truques de 180 milímetros E rodas de 60 milímetros, macio, igual de um cruiser, de long, etc Então aqui você vai ter uma agilidade, como se fosse um street Manovas aéreas, tudo mais, pancada Vai ter muito pop Porém com o certo conforto que você acha nos cruisers Então o truque maior, mais estável, uma roda mais macia Não vai vibrar tanto, não vai ter todo aquele barulho E ele é todo em Maple canadense, o nome dele é ATV Laguito É o nome dele mesmo, tá? Não estou inventando isso aí Então, shape de Maple, truques da Bear, não é invertido O que mais? Pédezinhos da Bear Rolamento da Bear, a backset com espaçador embutido Rodas da Hogs Esse é o setupzinho que tem aqui Que nem eu falei, na descrição desse vídeo vai ter um videozinho E no vídeo você vai ver, não necessariamente esse modelo Talvez outros modelos, só que a pegada mais do ATV O que é ATV? All Terrain Vehicle Ou veículo para todos os terrenos Lógico que ainda não recomendo você andar na terra Não andar na areia, etc, etc Porque você vai acabar estagando rolamento e tudo mais Mas esse é o nome, essa é a pegada desse daqui Então, muito urbano Muito ágil, muito bom para manobras aéreas Aí, pulando, um O nosso aqui do meio É um Dodge Ele tem 28 polegadas Puta estilo retrô Cara, também nesse design aqui Ele é flexível Ele provavelmente é de bambu Pela flexibilidade dele e pela grossura Tem um tailzinho Não tem nada de nose Roda 63mm da Hogs Trucks da Bear Cara, é um shape muito leve Muito fácil de você transportar por aí Não seria nem o que falar muito Inclusive, como vocês podem ver Tem dois aqui Um já vendi também E eu estou pensando em pegar um para mim Fazer um videozinho, tudo Zoar um pouco E a ideia é essa Então, na teoria, eu só vou ter mais um à venda O ATV eu tenho dois Esse daqui é o Stripes Eu só tenho um O Stripes, ele tem 24 polegadas Ele é um mini cruiser Também truques da Bear Rodas da Hogs Rolamento da Bear A backset Bob, mas por que tudo parecido? Porque é tudo da Landiates A Landiates monta com a sua configuração A Landiates sempre vai montar com o rolamento da Bear Sempre vai montar com o truque da Bear E sempre vai montar com rodas da Hogs Qualidade muito bom Já apareceu em vários vídeos Enfim, esse daqui pequenininho Ah, não dá para você colocar na mala Dá para você colocar no porta-mala de um carro Com facilidade É muito mais fácil para você levar no ônibus No metrô, etc Essa é a pegada O objetivo desse mini cruiser aí Em relação à qualidade Desses três Qualidade está no mesmo nível O que muda É o tipo de rolê É o jeito que você quer brincar Belezinha? Então é isso aí, gente Vamos passar aqui para as peças Cara, para as peças era o seguinte De novo Eu tinha várias chaves Várias cores Só sobrou uma laranja Talvez chave Acabe pegando mais Tudo mais Lubrificante Mesma coisa Às vezes tem o da Black Sheep Às vezes tem o da Boris Vai e volta Rolamentos Rolamentos é uma coisa que às vezes some Então, por exemplo O Cosmic, a Bec 7 E o da Sector 9 E o PDP, a Bec 5 Da Sector 9 também Tinha sumido 2018 Você basicamente não achava Se você achava Em alguma loja Era de estoque antigo Eu estou aqui falando Sector 9 Com alguns rolamentos Do Platinum A Bec 9 Tá? Então eu estou com Meia caixa aqui Porque o resto Foi vendido O Platinum É o mais foda Que eu tenho É o cara É o mais rápido Enfim Vai muito de gosto Agora eu tenho Alguém para chegar Para mim e perguntar Bob, mas eu gosto muito Do Super Heads Qual que é o melhor Entre os dois? Eu prefiro da Sector 9 Também porque Heads Tem o problema Da falsificação Mas Vai sempre ser Gosto pessoal O Sector 9 Para mim Já está em um patamar Muito alto O Platinum Que é o melhor rolamento Dele Sem ser de cerâmica Para mim É o mais foda Então esse era o mais caro O intermediário Dos que eu tenho aqui Aliás Você nem está aparecendo As três caixas A caixinha aqui Foda Intermediário Red Bones Tá? Com o simbolozinho Da Skate 2 Tudo original Tudo certinho Então em relação a esse Pode ficar tranquilo Como eu falei O Bones O Red Bones É o rolamento Mais classificado do mundo Então presta atenção Com isso Tá? Isso daqui não é nada De AliExpress da vida O originalzinho Isso daqui Esse é o intermediário E o mais simples Fabricado Também Na Bones O Mini Logo Tá? O Mini Logo É um rolamento Mais em conta Atualmente Gravando este vídeo Eu estou vendendo O Mini Logo Por 55 reais Também Com a desvio Da Skate 2 Então Importação Oficial Digamos assim Não é falsificado E Cara É um rolamento Perfeito Para você dar um upgrade Está com aquele Logo Já montado Está sentindo Que o long Não está desenvolvendo O cruze Não está desenvolvendo Como deveria Aqui está Um início Um upgrade Para você começar Ou se quer montar Um tudo novo Está com a grana curta Aqui está Muito legal Para você começar Sem zoeira mesmo Custa só 55 reais Mas Com uma rodinha De qualidade Você vai conseguir Brincar Muito e muito bem Então Estes são os três Rolamentos Estas são algumas peças Ah Esqueci Parafuso Sector 9 Eu estou Com só um jogo Então Resolvi Abastecer Meu estoque Porém Em vez de abastecer Com a Sector Eu abasteci Com os parafusos Da Bear Qual que é a vantagem Qualidade É a mesma Liga do metal Vai ser ótimo Só que a cabeça Do parafuso Ele não é aquele cônico É aquele que é retinho É meio que um cogumelo Sabe Isso é muito Muito bom Especialmente Para quem pega Um shape drop through Porque aí O parafuso Não fica com aquela cabeça Para fora Prendendo no tênis Isso aqui vai ter um acabamentinho Melhor Então Agora estou com os parafusos Da Bear Agora sim Acabei Essas são as peças Esses são os cruzers Acabou Esse foi o começo Do lote Aliás Esse foi o lote Do começo do ano De 2019 Então Pode ser que acabou Pode ser que não tenha acabado Ah uma coisa Para você que seguiu Todos esses vídeos Nunca Vão pensando Pô Acabou usar o shape Beleza Daqui a três meses Eu vou comprar Sei lá Um Dodger O Bob vai ter o Dodger Daqui a três meses Não gente A maioria das peças Uma vez que acaba Dificilmente volta Especialmente Que nem no vídeo Do shape Que vocês viram É modelo de 2014 2015 2016 Até os modelos 2018 Que nem o Estratos Que é o de Dance Não acho que o pessoal Vai trazer de novo É um shape Que não teve muita saída Muitas das minhas peças É shape que ficou encalhado Em loja E eu acabo pegando É loja que fecha Etc Então Não contem com O fato de Ah Eu não vou comprar agora O Bob vai ter depois Não é necessariamente O caso Não é Vou botar uma pressão Tipo Comprem agora É só pra vocês Realmente ficarem sabendo Como é que é o esquema Aqui Inclusive Vai vir provavelmente O próximo lote Não sei quando vai ser Já vai ser outro gráfico Se você gostou muito desse Não quer dizer Que você vai achar novamente Cara Isso acontece muito Eu ainda fiz vídeos Desse tipo aqui Mostrando peças da venda Por exemplo Mostrando Cadillac Aliás Rodas da marca Cadillac Mostrando rodas da marca Remember Etc E são rodas que Já era Acabou Faz muito tempo que eu não tenho Faz muito tempo que várias lojas não tem São rodas difíceis de você encontrar E são rodas muito boas Pô Bob Mas se são muito boas Por que elas não voltam? Porque às vezes Demora pra sair A loja não quer Uma loja Não eu Uma loja não quer ter peça Pera aí Eu também não quero ter peças encalhadas Uma loja não quer ter peça parada ali Na vitrine Ou na prateleira Ou no estoque Por muito tempo O cara gasta dinheiro comprando aquilo Que nem eu Eu coloquei dinheiro comprando isso O que a gente quer? A gente quer vender A gente quer que isso aqui saia A gente quer fazer um pouco de lucro A gente quer ter um giro Uma movimentação Entendeu? Então por mais que você compre uma peça muito boa Só que saia muito devagar Não é interessante pras lojas Pô Bob Mas se é muito boa Por que sair devagar? Simples Porque as marcas não investem Não investem em propaganda Não coloca na TV Não coloca no outdoor Não coloca Sei lá Em revista Só que ninguém mais lê revista Não chega pra canais que nem o meu Não só o meu Lógico Outros Mas que nem o meu Chega pra um canal Chega pra um youtuber Ó Sei lá Landiades Modelo 2019 Divulga aí no Brasil Toma aqui algumas peças Etc Etc Isso faria um giro Entendeu? Então tem muita peça boa Muita marca boa Vem pra cá Não divulga nada pra ninguém Ninguém fica sabendo E tá lá Entendeu? Então essa é a merda Infelizmente Não sei se as marcas Não tem um foco aí no Brasil Ou não vê potencial no Brasil Mas a verdade é essa E infelizmente O grande problema do brasileiro É achar que é tudo a mesma coisa Então eu ensino isso Ao longo dos quatro anos Que qualidade faz diferença Milhares de pessoas Felizmente Tiveram um long ruim Ou Andaram no long ruim Pegaram um bom Fizeram um upgrade Etc Sentiram a diferença na qualidade Sabe que algumas coisas Têm um determinado preço Por um motivo Então Isso também foi muita diferença E o brasileiro Tá acostumado com Cara Pra que que eu vou comprar Esse daqui Por sei lá 600 reais Se eu posso ir lá na Centauri Eu comprar A mesma coisa Por 200 250 Então Aí que fode Pras marcas Que trazem as coisas boas E Pra pessoa que pega Aquela porcaria De 200 150 Não tem o mesmo rendimento Que nenhuma coisa Desse nível aqui Vai ter Então Eu enrolei um pouco mais Que eu queria Sei lá Aproveitar que o vídeo Vai ficar curto Pra falar um pouco mais Aqui com vocês E aí gente Muito obrigado aí Pra todo mundo Que acompanha a série Muito obrigado a você Que tá assistindo agora Se você ainda não é inscrito No canal Se inscreve Mano Eu tô tendo um puta trabalho Pra trazer Qualidade Conteúdo Peça Informação Tirando dúvida Então vai lá Me dá uma forcinha Se inscreve aqui no canal Se você tiver dúvida Comente aqui nesse vídeo Ou melhor ainda Vá lá no Instagram Me manda lá Um DM Um inbox Que provavelmente Vou te responder Muito mais rápido E muito mais eficiente Você pode mandar Foto de peças Eu posso te mandar Foto de peças Por lá A gente monta o setup Legal Enfim É isso aí gente Então Foi isso cara Foi legal postar um vídeo Todo dia Eu tô falando que foi legal Mas eu nem comecei a editar Eu não comecei nem a editar O primeiro vídeo Então eu quero dizer Que eu vou ter muito trabalho Pela frente Então eu espero que vocês tenham gostado É isso aí gente Muito obrigado Deixa aquele like Compartilha qualquer um dos vídeos Com alguém que vai comprar Peças pra você Ou que talvez Pode dar uma indireta É isso aí Muito obrigado E até a próxima E até a próxima